E aí, mestres de Pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje vou ensinar pra vocês como pegar o Strang ou habilidade de mover pedras aqui no Pokémon Firehead Bom, se vocês virem aqui nessa casinha aqui do lado, vai ter esse NPC aqui Ele vai falar um negócio que tá a ver É porque vocês não pegaram o item que precisa pra falar com ele E pra pegar esse item, vocês tem que ir até o Safari Zone Mas antes de eu entrar ali no Safari Zone, deixa eu comprar um repelente É bom vocês comprarem um repelente pra não ficar rindo Pokémon pra incomodar Pronto, comprando os repelentes, agora eu vou entrar aqui no Safari Deixa eu pagar o cara Beleza, usei o Max Apple Agora vocês tem que tá seguindo o mesmo caminho que eu vou fazer aqui Pra vocês estarem pegando o item que precisa E aí Se inscreva no canal. Beleza. Chegando aqui, vocês vão pegar esse item aqui, ó. Que é o... Eita, calma aí. Aí. O dente de ouro. Que é uma dentadura, né? Do velhinho lá que precisa. Aí, pegando esse item, vocês vêm aqui em retire, né? Aí vocês saem do safari. Vão até aquela casinha lá, daquele NPC. Agora vocês vão até lá, junto com o item que vocês pegaram. Deixa eu entrar aqui. Só falar com ele que ele vai estar dando o HM04 pra vocês. Que é o HM do mover pedras. Ou do strength, né? Deixa eu entrar aqui, ó. Vou até aprender no Pokémon. Cadê aqui, ó? Empurre. Deixa eu ver. Eu coloco aqui no Arcanine. Beleza. E aí vocês vão... Só que, ó. Se vocês encontrarem uma pedra dessas aqui no mapa, é só clicar aqui com o botão de interação de vocês. É uma grande pedra, mas o Pokémon pode empurrá-lo. Aí vocês cliquem em sim. E é só andar pro lado que vocês querem empurrar. Aqui, ó. Que ela vai estar empurrando... Que vai estar empurrando a pedra, né? Inclusive, aqui tem um High Candy, né? Pra vocês pegarem. Bom, mas é isso, pessoal. Se eu ajudei vocês a pegar o strength e a habilidade de mover pedras, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos de Pokémon FireRed. Valeu e falou!